GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Oh, bombado, falando de amor. Já tem uma semana que eu tô limpo, eu vi você. Se olhar o seu retorno, sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De ver a sua boca e dormir. De coxinha se roube fazer. Um love, um love com você. Um love, um love com você. Eu já te superei, certeza superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Tem uma semana que eu tô limpo, eu vi você. E olhar o seu retorno, sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De ver a sua boca e dormir. De coxinha se roube fazer. Um love, um love com você. Um love, um love com você. Eu já te superei, certeza superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Alô, Felipe Eric Produções. Era morador do sertão, marca de calor na mão do interior. Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor. Uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessas acabou com o nome. No rei que ela me olhou, começamos a gostar e nasceu o amor. E o Matute se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupa, negra, desisti, não vou. E o Matute se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupa, negra, desisti, não vou. Era morador do sertão, marca de calor na mão do interior. Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor. Uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessas acabou com o nome. No rei que ela me olhou, começamos a gostar e nasceu o amor. E o Matute se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupa, negra, desisti, não vou. E o Matute se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupa, negra, desisti, não vou. Alô, DJ Chagas, filho. Alô, DJ Willian, divulgações. Alô, Felipe Eric Produções. Fibota pra descer. Forró bombado. Alô, Wagner Chaveiro. O mais completo do Parque Viana. Alô, Chaulinho. Água de gás. O top do meu palco. E a galera já dançou. Meu pancadão. As gatinhas estão gostando. E vai descendo até o chão. E a galera já dançou. Meu pancadão. As gatinhas estão gostando. E empinando o rabetão. 10, 10, 10, 10. Só vem gatinha empinando o rabetão. Balançando o rabetão. 10, 10, 10, 10. Só vem gatinha empinando o rabetão. Balançando o rabetinho. 10, 10, 10, 10. Só vem gatinha empinando o rabetão. Balançando o rabetinho. 10, 10, 10, 10. Só vem gatinha empinando o rabetão. Balançando o rabetinho. Porró bombado, o estouro do Brasil Aloé de Caivalo, meu parceiro Descine o seu E a galera já dançou Rebancadão, as gatinhas tão gostando E vai descendo até o chão E a galera já dançou Meu bancadão, as gatinhas tão dançando E empinando o rabetão Desce, desce, desce Saber gatinha empinando esse budão Balançando o ar, um dia Desce, desce, desce Saber gatinha empinando o rabetão Balançando o ar, um dia Desce, desce, desce Saber gatinha empinando o rabetão Balançando o ar, um dia Desce, desce, desce Saber gatinha empinando o rabetão Balançando o ar, um dia Alô Felipe Erick Bota pra tocar no paredão Sextou, sextou, eu sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez E senta, e vem, vem, forró bombando E bota pra tocar no paredão Forró bombador Alô, Felipe, Eric, Produções Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que já ouviu falar E pau que nasce torto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouviu falar E esse é o ditado que já ouviu falar E esse é o ditado que já ouviu falar E pau que nasce torto nunca vai se endereitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E deixou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endereitar Porra bombado, pra tocar no paredão Alô Felipe Erico Produções Porra bombado, falando de amor A gente conversa sem usar palavra Solteiro olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roubar no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado A gente conversa sem usar palavra Solteiro olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roubar no chão A gente se gosta como namorado A gente conversa sem usar palavra É muito casal É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado O romance de desapego O romance de desapego O romance de desapego Esse sim é moral Esse sim é moral E volta pra descer Forró bombado E você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Vem Oh mexe, mexe Oh bole, bole Oh mexe, mexe Eu não dou mole Oh mexe, mexe Oh bole, bole Oh mexe, mexe Eu não dou mole E volta pra tocar No paredão Oh bombado Alô Felipe Eric Vem, vem E você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Vem Oh mexe, mexe Oh bole, bole Oh mexe, mexe Eu não dou mole Oh mexe, mexe Oh bole, bole Oh mexe, mexe Eu não dou mole RFP Produções Me botou pra descer E bota a papoca no paredão A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não se aquieta com ninguém E quando ninguém tem a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não se aquieta com ninguém E quando ninguém tem a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém Oh trepa, 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 trepa Vem trepando, vai trepando A Marieta trepadeira Vai trepando, trepa, trepa Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Oh trepa, 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 trepa Vai trepando, trepa, trepa Marieta trepadeira Trepa, 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 trepa Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Na hora do bolo Quando ela mexe Dona do bolo E ela mexe bem A dona do bolo A Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Oh trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Vem trepando, trepa, trepa Marieta trepadeira Vem trepando, trepa, trepa Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Oh trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vem trepando, vai trepando Vai trepando, vai trepando A Marieta trepadeira E não perde pra ninguém A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não saqueta com ninguém E quando ninguém tem A Marieta tem E ela só se aquieta Quando trepa com alguém A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não saqueta Com ninguém E quando ninguém tem A Marieta tem E ela só se aquieta Quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa Vai trepando, trepa, trepa Marieta trefadeira Trepa, 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 trepa Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa Vai trepando, vai trepando a Marieta trepadeira Vai trepando, trepa Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Na hora do vestia Quando ela mexe, tomando bola E ela bola bem A dona anda o bola Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa Vai trepando Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Marieta E não pega com ninguém Trepa, 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 trepa Vai trepando, vai trepando a Marieta trepadeira Vai trepando, vai trepando Marieta E não perde pra ninguém Felipe Erg, Produções E bota pra trocar nos paredão, tô bombado Alô, Desilho Silva Alô, Felipe Eric Produções E bota pra trocar nos paredão, tô bombado Gelada no gelo, som de paredão Prenda e vi no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, piscina, bagaço, vai começar Gelada no gelo, som de paredão Prenda e vi no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina, bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Vambora, virou bar, já pode ou tá cedo Forró bombado É pra trocar nos paredão Gelada no gelo, som de paredão Prenda e vi no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina, bagaço, vai começar Gelada no gelo, som de paredão Prenda e vi no jeito, hoje tem pressão Boca casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina, bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Vambora, virou bar, já pode ou tá cedo Forró bombado Alô, Felipe, Eric, produção Esse sim é moral